Covarde, ordem secreta, covarde de Alexandre de Moraes. Você nunca me viu falando assim com você. E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender. Eu não tenho nada com o ministro de Alexandre de Moraes, eu tenho um pouco que me colocou aqui que foi vocês. Os deputados delegais, senadores precisam se posicionar, mas isso depende de vocês. Urgente, o X acaba de anunciar que fechou as suas portas no Brasil. Se vocês forem no perfil Global Government Affairs do Twitter, do X, vão ler a decisão na íntegra. Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu iPad, deixa eu virar aqui. Está aqui a decisão em inglês e em português. E eu vou passar a ler para vocês aqui. Diz o seguinte aqui. Noite passada, o Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta. Aqui eu faço um parênteses, covarde, ordem secreta covarde de Alexandre de Moraes. Covarde que é Alexandre de Moraes e tem sido com todas as decisões secretas, e foi comigo também, e com milhares de brasileiros. Usa a ordem secreta para esconder suas ações abusivas e ilegais. Continuo a leitura aqui. Alexandre de Moraes fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, apesar de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossas plataformas, Alexandre de Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil, em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. Ou seja, a gente vai poder continuar usando o X, mas não vai ter mais escritório, não vai ter mais operação nenhuma no Brasil, todos demitidos. Nesse momento, no X, no Brasil, mais uma ação de Alexandre de Moraes, que prejudica inúmeras famílias brasileiras. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. Pessoal, isso aqui é seriíssimo. Vou mostrar de novo. Aqui está o Global Government Affairs. O perfil do Twitter está em inglês e em português. O perfil do X, que trata de todas as demandas relacionadas à empresa e suas relações com países, com poderes públicos, enfim. E, neste exato momento, está anunciada, portanto, o final, está anunciado o final das operações do X no Brasil. Mas isso aqui é algo absolutamente absurdo. Senadores da República, Rodrigo Pacheco, você vai continuar sendo covarde, omisso com a situação do Alexandre de Moraes? Cúmple-se! Demais senadores vão continuar, aqueles que ainda não acordaram para o caso, defendendo uma ditadura em vez de defender a democracia no Brasil? Isso é um absurdo! Estamos, até este momento, pedindo ação do Senado da República. Ação de todas as autoridades brasileiras para encerrar essa ditadura. E o que a gente vê é que ela vem piorando. Repito, o X acaba de encerrar as suas operações no Brasil. É uma vergonha internacional que vai repercutir muito. E mais, dia 7 de setembro, todos na rua, pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ou, se não, até antes. Na verdade, se ele tivesse algum tipo de decência, mas não tem, porque é covarde, porque faz criminosamente as suas ações na surdina. Se tivesse algum tipo de decência, tinha renunciado há muito tempo, principalmente depois de reveladas as maneiras sórdidas como atuavam os seus capangas dentro do STF, revelados agora pela Folha de São Paulo. Pessoal, o que eu vou falar aqui agora é muito, mas muito, muito importante. Você nunca me viu falando assim com você. E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender. Na Venezuela, o Maduro, ele bloqueou a rede X. Então, quem está na Venezuela, da noite por dia, com seu celular e abria a rede X no antigo Twitter e não conseguiu mais ver. Mas existe uma maneira de você fazer ver a rede X no seu celular, que é o que? Baixar um VPN. Entra na sua loja de aplicativos, seja a Apple Store, a da Google, Android, etc., qualquer coisa. Entra lá e baixa agora um VPN. VPN é um aplicativo que mostra o seu celular em outro país. Então, quando o Maduro bloqueou o X na Venezuela, as pessoas pegam o celular com VPN, ele aparece que está em outro país, em Nova Venezuela, e assim elas têm acesso. Qualquer tipo de VPN vale. Tem versões pagas, tem versões gratuitas, pouco importa. É claro que se você pagar, você vai ter um acesso de um pouco melhor qualidade. Mas tem várias marcas por aí, tá? BetterNet, Proton, enfim, são diversas. É muito, muito importante. Por quê? Vocês vão ver. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Ou a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. É urgente, olha só o que acabou de acontecer. Antigo Twitter informa que vai encerrar a operação da empresa no Brasil, em razão das ordens abusivas e ilegais de Alexandre de Moraes, que ameaçou prender o representante do X no Brasil, a medida é tomada pela empresa para proteger seus funcionários brasileiros. Essa notícia veio do Elon Musk, que está falando aqui que vai encerrar as atividades do Antigo Twitter. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Tudo o que eu posso fazer como senador, eu estou fazendo. São poucos parlamentares, tanto senadores e deputados federais, que estão se manifestando e correndo atrás para que a gente possa impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Muitos não falam nada, ficam calados, né? Por quê? Porque devem no STF, né? Então, eu não devo nada. Eu entrei aqui limpo. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não devo nada para o ministro Alexandre de Moraes. Eu devo para o povo, que me colocou aqui, que foi vocês. Então, a gente precisa fazer toda a mobilização possível para que a gente consiga fazer esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu falo novamente para vocês quantos parlamentares estão se posicionando a favor disso. Contem quantos parlamentares. E por isso que eu quero mostrar isso aqui, ó. Para vocês aqui, ó. Já está tendo essa campanha. Já aqui, uma petição pedindo impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já chegou a alcançar 278 mil assinaturas. Então, para você que ainda não viu essa petição, vai lá e também se posicione e vote a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. Impeachment do Alexandre de Moraes pelo bem da democracia. Aqui, ó. Assinar esse de abaixo assinado. O abaixo assinado foi criado na plataforma online para um perfil chamado Petição Pública. O site não divulga informações sobre a identidade do autor. Interesse. Só que está lá. Você vai lá e vota a favor para a gente poder bater recorde. Vai bater recorde. Da maior petição pública, né? Da maior abaixo assinado que já teve no Brasil a favor do impeachment dele. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque dia de 7 de setembro também vai ter essa manifestação na Avenida Paulista. E para você que é brasileiro, principalmente lá de São Paulo, que está mais fácil ir, vá. É feriado. A gente precisa mostrar a força do povo brasileiro. De todos vocês. De toda a população. Para mostrar o povo brasileiro. Mostrar que está insatisfeito com ele. Para que isso chegue nos senadores e nos deputados federais. Os deputados federais e senadores precisam se posicionar. Mas isso depende de vocês. Quer ver? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quer mostrar isso aqui, ó. Olha o placar do impeachment do Alexandre de Moraes dos deputados federais que já assinaram. Quer mostrar aqui, ó. A favor. 121. Indefinidos. Quase 300. 299. Contra 96. Isso não precisa nem contar. Isso aqui não precisa nem contar, não. Isso aqui deve estar cheio de processo lá no STF. É por isso que eu não assino. Mas eu quero mostrar para vocês aqui. A favor. 121. Apoie os deputados federais. Agora que eu indeciso. 299. Você já perguntou para o seu deputado federal? Ou para o seu senador? Você já se posicionou? Você que votou. Votou em 2022. Naquele deputado federal. Você já perguntou para ele? Você assinou aquele impeachment do Alexandre de Moraes? Você já perguntou para o seu senador? Você já se posicionou? São 81 senadores. Então faça a sua parte. Você é o patrão. Você me colocou aqui como colocou também os deputados federais e senadores. É para poder defender vocês. E é nesse momento que vocês precisam se manifestar. Vocês precisam se posicionar e perguntar. O 121 apoia. E esses 299 aqui cobre deles. Então por essa cabeça dessas 299, está só o deputado federal que você votou. Que ainda não se posicionou. A gente precisa até dia 7 de setembro ter assinaturas aqui suficientes aqui. Para a gente poder pressionar tanto o Arthur Lira e também o presidente Pacheco. Para apontar o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas isso aí vai depender de vocês também. Vocês lembram quando teve a manifestação da época para o impeachment da Gimo? Foi vocês que fizeram isso. É o povo na rua. Então nós temos duas situações aqui. É a questão dessa petição pública. Para a gente bater recorde de assinatura. Para mostrar a insatisfação do povo brasileiro. E dia 7 de setembro, gente, vocês estão na Avenida Paulista. Todo o povo brasileiro. Para a gente mostrar toda a insatisfação com esse cara aqui. Você viu o que acabou de acontecer agora com o Twitter? Mas eu mostro de outro Twitter do Brasil. Então eu finalizo dizendo para vocês. Para o povo brasileiro aqui. Ou é a democracia ou é o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai lutar pela democracia. Tamo jogo.